Muito boa tarde galera, hoje é dia 3 de 10 de 2021 Hoje eu estou aqui na casa da família, da minha esposa E me deparei com o pé de agudão Que nem vocês podem ver aqui, um búzio do pé de agudão Que nem era falado antigamente, que eu continuo falando, é a mesma coisa O pé de agudão aqui, a flor do agudão que é feito tecido Deixa eu parar aqui, pegar aqui Aqui ó, a flor do agudão E aqui o pé de agudão Nessa tarde de domingo aqui No povoado Mulatinha Município de Olho d'Água das Flores Pé de agudão Temos ali um pé de trapear É, e estou aqui só filmando Esse pé de agudão que é uma beleza natural Que a gente encontrou aqui No sítio Mulatinha Município de Olho d'Água das Flores Para vocês Uma boa tarde Que Deus abençoe cada um de vocês Tá ok Tá ok Tchau Tchau